O final de ano está chegando e com ele vem um dos eventos mais esperados que é o Natal. E um dos alimentos mais tradicionais dessa data é sem sombra de dúvidas o panetone. A receita de hoje é especial para aqueles que tem intolerância ao glúten, mas não abre mão de uma comida típica e deliciosa. Se você ainda não é inscrito no canal, já faça sua inscrição e já deixa aquele like, pois eu tive muito trabalho tentando inúmeras receitas até que a massa desse realmente certo, ficando bem fofinha e gostosa. Mas antes de começar, eu quero falar sobre os três tipos de farinha que eu usei. A farinha de arroz, a farinha de amêndoas e o polvilho doce. Se você quiser substituir alguma dessas farinhas, eu não garanto resultado, pois o primeiro panetone que eu fiz, que foi com a farinha de sorco, não deu muito certo. Eu também testei com a farinha de aveia e olhem só o resultado, ficou duro e seco. Aí se você quiser fazer um biscoitinho com essa mistura, tudo bem, vai dar certo. Agora para a massa de panetone, pelo menos o que eu fiz, vocês já estão vendo o resultado. Então repetindo, as farinhas que eu usei foi a de arroz, amêndoas e polvilho doce. Vamos começar com os ingredientes molhados. Eu utilizei um ovo inteiro, uma colher de sopa cheia de óleo de coco, lembrando que a textura do óleo de coco muda de acordo com a temperatura do ambiente, então eu sugiro que você esquente um pouco. Uma colher rasa de vinagre de maçã ou qualquer vinagre que você tiver aí na sua casa. O vinagre vai fazer uma reação com o fermento. Eu adicionei também suco de uma laranja e algumas raspas. Se você não quiser usar a laranja, tudo bem, mas eu acho que dá um aroma sensacional. Coloquei também uma colher rasa de essência de baunilha, mas se você tiver uma essência de panetone, eu tenho certeza que vai ficar melhor ainda. Eu só não utilizei porque infelizmente eu não achei. Três colheres de sopa de eritritol. Eu gosto de usar esse adoçante, pois ele lembra muito açúcar e é zero calorias, mas você pode usar também o estévia forno e fogão. Mistura um pouco todos esses ingredientes para só depois acrescentar os secos. A ordem das farinhas não vai mudar o resultado, mas eu comecei pela farinha de arroz. Logo em seguida, a farinha de amêndoas. E por fim, o polvilho doce. Sobre o espessante, realmente precisa ter e não tem para onde fugir, porque a massa não tem glúten. Então eu utilizei uma colher de goma xantana e já coloquei também uma colher de fermento para pão e não químico. Se a massa não chegar nesse ponto que vocês estão vendo na tela, você pode acrescentar um pouco mais de suco de laranja ou 100 ml de leite, tanto lácteo ou não lácteo. Mas o importante é que a massa fique nessa consistência, um pouco pesada, mas nem tanto. Agora é a hora de você usar e abusar da sua criatividade. Você pode colocar tanto chocolate quanto frutas secas, mas é importante que você faça esse processo que eu estou mostrando na tela, que é envolver os ingredientes escolhidos em uma farinha para que ele não afunde na massa. Se você quiser parar por aí na receita, eu tenho certeza que já vai estar ótimo, mas essa semana eu recebi 2 kg de pasta de amendoim da Vita Power. Então eu achei uma boa ideia usá-la como recheio. Essa que vocês estão vendo é de sabor prestígio e sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, essa pasta de amendoim é a pasta mais gostosa que eu comi na vida e eu duvido que apareça uma melhor, viu? Se você quiser adquirir uma dessas, eu vou colocar alguns links para a compra na descrição do vídeo e ela não tem glúten, pode ficar tranquilo. E é só montar em forminhas de 100 gramas, que inclusive renderam 3. Você põe um pouco da massa, um pouco do recheio e finaliza com um pouco mais de massa. Depois disso, é só deixar descansar por 40 minutos e levar ao forno a 180 graus por mais 40 minutos. Enquanto o ponetone está no forno, eu já adiantei um pouco a calda. Eu escolhi o whey protein da Best Whey para deixar o meu ponetone mais gostoso ainda. Eu fiquei indecisa entre o sabor chocolate brownie ou de beijinho de coco, mas o escolhido foi esse e vocês já vão ver o motivo no final. Para a calda, bem simples. Duas colheres de leite em pó. Um scoop de whey. E aí você vai colocando água aos poucos e misturando, até que chegue na consistência de calda. O ponetone quase pronto e olha só a maravilha que ficou. Aí é só acrescentar a calda proteica por cima do ponetone já frio e polvilhar um pouquinho de coco ralado sem adição de açúcar. Prontinho! Ponetone sabor prestígio, proteico e sem glúten. Eu espero que você aí em casa tenha gostado da receita, pois eu simplesmente estou apaixonada e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau.